Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As provas do Enem se aproximam e esse ano o exame terá algumas novidades. Entre elas, o aumento da segurança, para garantir transparência e condição de igualdade entre todos os candidatos. Há menos de um mês para o Enem, a estudante Fernanda, de 17 anos, que pretende fazer jornalismo, se diz ansiosa, mas preparada. Nessa edição, estou tentando realmente apostar na redação, porque ainda bem na redação, minha nota vai lá para cima. Nessa edição, Fernanda e todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio vão ter prova personalizada. A medida é uma das mudanças na segurança do exame para evitar fraudes. Este ano, o número de detectores será proporcionalmente maior do que na edição passada. O Enem 2017 terá um detector para cada 100 participantes. E a partir de agora, eles serão colocados em todos os banheiros. O uso de detectores de ponto eletrônico, capazes de identificar a emissão de sinais de celulares, por exemplo, será outra novidade. Para professores e alunos, o aumento da segurança não vai afetar o desempenho. Para um bom aluno, isso é muito bom. Deixa ele mais seguro quanto a não ter nenhum tipo de problema, algo ilegal acontecendo, entre aspas, nos bastidores. Então, ele fica mais seguro, porque se ele estudou, se ele está bem preparado, ele sabe que só depende dele. Eu já estou preparado e acho que talvez o que isso influencie realmente seja o tempo. Assim, porque com mais essas medidas você pode acabar demorando mais para ir ao banheiro e essas coisas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, está fazendo as últimas revisões e garante que a estrutura de segurança aprimorada vai proporcionar condições iguais aos participantes. A segurança do Enem é para garantir fundamentalmente que todos os participantes possam ter condições iguais de concorrer a uma vaga numa universidade pública através do SISU, ou a um processo de bolsa pelo ProUni, ou ainda um financiamento estudantil pelo FIES. Então, a segurança é um instrumento de garantir a isonomia entre os participantes. As provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. O cartão de confirmação da inscrição com data, horário e local do exame estará disponível a partir do próximo dia 20. Estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior têm até o dia 31 de outubro para renovar os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os contratos devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino. E, em seguida, os alunos devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SIS-FIES, o Sistema Informatizado do FIES. Os recursos do PIS-PASEP para quem tem mais de 70 anos serão creditados nesta terça-feira para correntistas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Dinheiro no bolso para um fim de ano mais tranquilo e uma entrada com o pé direito em 2018. Tem o direito pessoas que trabalhavam com carteira assinada até outubro de 1988. A partir de 19 de outubro, pessoas com 70 anos ou mais poderão sacar os valores. Aposentados e aposentadas terão direito ao saque a partir de 17 de novembro. E mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos podem sacar a partir de 14 de dezembro. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal e, para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores. A Caixa Econômica Federal disponibiliza um aplicativo para iOS e Android para quem quiser saber se tem direito ao saque. Basta informar o número do NIS, que é o número do PIS, e clicar em acessar para conseguir todas as informações. A expectativa do governo é alcançar com a medida cerca de 8 milhões de pessoas e injetar na economia brasileira, até o fim deste ano, quase 16 bilhões de reais. O avião é o meio de transporte preferido pela maioria dos brasileiros que pretende viajar nos próximos seis meses. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita em setembro pelo Ministério do Turismo. Segundo o estudo, mais de 64% dos entrevistados disseram que devem pegar avião para viajar no próximo semestre. Essa é a maior média desde junho de 2014. Ainda segundo a pesquisa, o Nordeste é a região preferida, com cerca de 50% das intenções de viagem. A maioria dos entrevistados pretende se hospedar em hotéis e pousadas. O estudo é realizado todos os meses em sete capitais brasileiras. Municípios atingidos por chuvas ganham mais prazo para aderirem ao Cartão Reforma. O prazo agora é 20 de outubro, próximo à sexta-feira. Há cerca de 60 municípios nessa situação. Eles tiveram o estado de emergência reconhecido. As prefeituras são responsáveis por enviar as propostas ao Ministério das Cidades. O programa Cartão Reforma possibilita que famílias com renda mensal de até R$ 2.811,00 comprem materiais de construção para reforma, ampliação ou conclusão de unidades habitacionais. O beneficiário tem de ser dono de um único imóvel. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está disponível na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.